Oi pessoal, tudo bem? Olha aí, encontrei mais um ninho de sabiá laranjeira. Tá bem escondido entre os galhos e flores da congeia, bem pertinho da casa. Tá muito bem protegido, tá no escurinho aqui, olha o ninho aí. Acho que dessa vez a Sariema não vai comer os ovinhos. Elas costumam entrar no quintal e sair fazendo listoria nas árvores. E a última vez que ela entrou aqui, ela comeu os ovos de um sabiá, que eu tinha até mostrado pra vocês. Mas dessa vez, olha o ninho. O ninho acabou de ser construído. Ainda não tem ovos, mas eu espero mostrar pra vocês os ovinhos, mostrar os filhotes e vou fazer tudo pra proteger esse ninho. Obrigada, fiquem bem, fiquem em paz e até um próximo vídeo.